E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, gente Nessa manhã, vou ter que ficar na cozinha Porque a Bárbara quer que eu faça um feijãozinho novo pra ela Quer que eu faça a carne de sol aqui, ó Com a ajuda da abinha, a gente preparou A gente faz a carne de sol na geladeira E já comecei fazendo, já coloquei o feijão lá Na panela de pressão Daqui a pouco ele começa a ferver Vou colocar os ingredientes que a gente gosta Que é linguiça e carne de sol dentro do feijão Eu só aprendi a fazer assim E é assim que os meninos aprenderam a comer E é assim que eu sempre faço, gente Olha só, manhã gelada Ai, ia cair, desculpa Olha lá Menos 13, galera E olha a sensação térmica A sensação térmica quando ele tá esse fio light Menos 24, gente O negócio tá sinistro de frio Botando foco pro meu rosto e vamos continuar, né Menos 24 Alguns jornais noticiaram ontem Que essas temperaturas no mês de dezembro Que tá havendo agora em 2017 Tá batendo temperaturas recordes Por isso que eu disse a vocês em alguns vlogs Que já é meu terceiro inverno aqui E eu nunca vi tanta neve em dezembro E nunca vi tanto frio Pra vocês terem ideia O Natal de 2015 Tá lá Procura no meu vídeo É... Dezembro de 2015 Vocês vão ver Eu mostrando A temperatura 19 graus Então, eu nunca tinha passado Tanto frio E pelos que os noticiários estão colocando É... Dezembro tá sendo mais frio Desde 1924 Se eu não me engano 1924 Nunca foram registradas temperaturas tão baixas No mês de dezembro A gente não sabe se vai ser um... Um inverno tão rigoroso, né Porque dezembro foi tão frio Que janeiro e fevereiro vão seguir a regra, né A tendência é ir, teoricamente Então vamos esperar O que é que vai acontecer Eu vou passando pra vocês aí no meu registro do dia a dia Obrigado a galera que foi lá No último vlog aí Vlog 900 Dando parabéns Valeu, galera Muita gente diz assim DB Muito obrigado pelo compromisso Eu que agradeço Eu que tenho que agradecer a vocês Porque se eu tenho Aqui a animação de todos os dias Estar aqui na frente dessa câmera Falando algo Expondo a minha vida É porque Vocês Fazem com que Eu tenha Esse ano Galera Eu agradeço demais Vou depois fazer isso aqui, ó Mostrar um calendário que eu ganhei Com todas as fotos que Da viagem de Nova York Mostrar depois não, gente Mostrar depois Amanhã é outro dia A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã Então vou mostrar agora Olha só Só por cima assim Esse aqui foi numa pizzaria Lá em Nova York Um dólar Letícia, Lara Bárbara, Luca Ingrid e eu Babi Esse aqui foi no DBD Esse DBD foi épico Quem não assistiu esse vídeo Pelo amor de Deus Assiste É um cara Esse vídeo é muito engraçado Vou tentar colocar aqui na descrição Para que vocês vejam Foi o dia do meu aniversário 21 de maio Babi Rafa Que é o marido da Bárbara O namorido da Bárbara E Luca Vamos ver quem tem mais aqui Lara, Luca e Bárbara Foi lá na casa das meninas da cena Fernanda e Débora Aqui Letícia Babi É, Lara Eu, Babi Rafa, Ingrid e Luca Nova York Esse aqui foi no DBD Também Galera reunida novamente Eu e Babi A foto da capa novamente Aqui foi no Central Park Que foto massa Rafa, Babi, Ingrid, Luca, Lara Lê E eu Aqui na Times Square Pô, que foto massa Gente Aqui eu e a Babi Numa foto descontraída Ela ama tirar foto assim saindo Aqui a gente sem o Rafa Sem os agregados O Rafa e a Ingrid Aqui a galera junta Lá no Central Park Uma pose de boi Aqui Aqui foi na primeira comunhão De Lala E Babi veio Babi sempre presente Nessas datas Enfim Aqui são Os calendários De todos os meses Ela disse que é uma tradição Na Na Suíça E ela fez pra gente aí Com carinho A gente vai conseguir um local Pra colocar ele aqui na cozinha Que ela disse que tem que ficar na cozinha Então Se tem que ficar A gente tem que colocar na cozinha Hoje a gente vai assistir o filme Que faz em Eu acho que uns 3 dias Que a gente tá querendo ir Mas hoje sem falta E eu vou levar vocês comigo Gente Claro E agora pra gravar dentro do cinema Com aquela luzinha Aquela luz portátil Que a gente comprou Olha só Que a galera Nível 2 Dessa luz Fica muito bom Então deixa o dedo no like E vamos ver o que que rola No dia de hoje Nesse dia frio Na região de Boston Chegou a hora de irmos Ao cinema Mas primeiro Vamos lá fora Ligar o carro Porque Tá torrando Sensação de menos 24 graus Celsius Gente O corredor Tá como Putz Um dia frio de primavera Por baixo da minha porta Não tá aguentando Tá vazando Tá muito frio Só que eu estou aqui Deixa eu ligar aqui Agora a minha Agora eu tenho Tá aqui a donzela Agora eu tenho uma Como é que eu vou dizer Você aqui Uma luz né Que fica melhor assim Pra usar nesses dias Deixa eu ligar Meu amigo Ui o cara que inventou Esse frio E outra coisa Que acontece com os carros Se a bateria do seu carro Não é uma bateria Que está Muito legal Ele já vai começar A dar sinal Só ligar aqui Um pouquinho Ele já vai começar A dar aquele sinal De De ficar ruim Pra Pegar Então Já é hora de trocar Entendendo a bateria Porque no frio A bateria se comporta Pior Bota 80 graus aqui 80 ainda E vamos voltar Um pouco lá pra dentro Pelo menos Uns Dez minutos Esperando o carro Aqui Se tem um remote start Eu fazia isso Direto Da minha casa Mas Uau Muito frio E gente Eita Que esse inverno Pode sim Prometer Ser O inverno Mais rigoroso Desde 1924 A data é essa Realmente Eu dei uma procurada Ali nessa reportagem Nas reportagens E tinha Tinha falando lá Dezembro Eles estão especificando Apenas Dezembro Dezembro De 2017 Tem sido O dezembro mais frio Desde 1924 1924 Tchau. Essa máquina é muito show de bola galera, ela fica passando propaganda porque para prender a pessoa na frente dela, ela tem uma câmera ali em cima que tira uma foto e manda uma mensagem para o seu celular e também para pegar seu celular. O que acontece? A gente ficou ali na frente, tirou a foto, enviou e ela vai mandar para o meu celular até 24 horas. Mas de um intervalo para uma pessoa tirar uma foto e outra foto, passa ali várias propagandas e a pessoa tem que ficar assistindo. Pegamos o último local no Sinai. Ultima fila, mas bem confortável. Resumo da ópera, como foi o filme galera? Gostaram? Qual o melhor dos três filmes? O primeiro. O primeiro e o segundo. E o terceiro também? O terceiro foi legal porque elas se separaram. Não, não separaram, não dá spoiler. A galera vai assistir. Mentira, não separaram. Elas estão todas juntas no final cantando uma música. Beleza, vai no cinema Cecília. 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 Então galera, tinha algumas coisas para gravar em casa, mas infelizmente a gente recebeu uma notícia muito, muito ruim quando chegamos aqui no cinema. Eu não vou passar assim para vocês, porque eu não sei se as pessoas permitem, mas tem uma pessoa bem próxima a gente aqui, que vocês sempre acompanham nos vídeos. E... Passa uma bicha. Opa! Fala, Caião! E aí? E aí, Caião? Estou bem, graças a Deus. Tudo bom? Estou gravando aqui, vai para o filme? Ou tu está saindo? Um abraço. Um abraço. Então, só o Caião aí. A Lulula dá pra hoje. Galera, vamos encerrando o vlog. Enfim, foi uma bad news mesmo que a gente recebeu agora. E a gente vai lá na casa deles para dar um apoio. Quem sabe a gente traz notícias nos próximos vlogs. Que foi uma pessoa bem próxima, gente. Bem próxima mesmo. E agora a gente vai lá para tentar ajudá-los. Então, fiquem com Deus aí, galera. Até amanhã.